Shalom, queridos! Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica. Eu gostaria muito de falar de uma palavra hoje, no qual temos hoje por tema Quem pensa em estar em pé, cuide que não caia. É um tema bem sugestivo, queridos, no qual a base bíblica se encontra em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, no seu versículo 12. Iremos falar hoje de um tema muito importante, principalmente porque nós temos que pensar exatamente em muitos cristãos que hoje estão passando por muitas dificuldades exatamente porque em algum dado momento da sua vida, ele acabou pensando que estava forte espiritualmente, estava inatingível, estava praticamente uma pessoa que não teria problemas. Sem vigilância, sem oração, sem o devido cuidado. Mas Paulo irá nos orientar através da palavra e ele irá utilizar o que nós fazemos hoje. Irá utilizar a própria palavra, só que ele irá muito lá atrás, ele irá na Torá para poder advertir os Coríntios. Então, antes de mais nada, queridos, nós vamos falar de uma palavra maravilhosa hoje. De igual forma, eu quero pedir a todos que possam estar privilegiando esse canal que fala da palavra de Deus com o seu like, com a sua inscrição e, se puder, possa ser um semeador, um semeador da palavra, um semeador das boas novas, da verdade do Senhor, que você possa nos ajudar e ser mais uma pessoa, mais um semeador entre os muitos que com certeza existem. E, sem mais delongas, eu gostaria, então, de começar falando da palavra que diz o seguinte Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Bom, queridos, como eu acabei dando uma introdução aqui, Paulo estava falando sobre uma igreja, no qual ele tem vários assuntos dos quais ele trata na sua epístola. Mas essa, em particular, Paulo estava tratando especialmente a igreja de Coríntio e alguns que se tratavam como fortes espiritualmente, aqueles que eram considerados fortes e que estavam indo em templos onde tinham carnes sacrificadas a ídolos e até mesmo cultos pagãos. Então, queridos, essas pessoas não estavam tomando seu devido cuidado, até porque eles imaginavam que, através de... Eles tinham a proteção de Deus, Eles eram pessoas que eram batizadas, eram pessoas que participavam da comunhão com o Senhor e tinham também o revestimento do Senhor e, com tudo isso, nada lhes abalaria. Mas aqui, Paulo vai refutar esse tipo de pensamento para poder dizer a todos aqueles que pensam que estão de pé que cuidem para que não caiam. E é exatamente isso. Esse é o alerta do Frutificar e hoje para falar para todos aqueles amados. Tantos aqueles que estão de pé pela graça e misericórdia do Senhor como aqueles que pensam que estão que estão andando volta, tropeça anda e tropeça, anda e tropeça e está naquela mas no seu pensamento está de pé e meio a tropeços mas imagina estar de pé. Bom, queridos, para a gente ser bem didático e bem rápido para esse vídeo não ficar extenso eu quero falar sobre tópicos específicos dos quais Paulo irá tratar ele vai usar o exemplo da nação de Israel para poder demonstrar a essas pessoas e principalmente a Coríntios como é a realidade. Então ele começa dizendo no versículo 1 do capítulo 10 de 1 Coríntios ele fala Irmãos não quero que ignoreis que nossos pais que estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Bom, queridos ele está dando exatamente o exemplo triunfal da nação de Israel quando foi vitoriosa em relação à nação egípcia quando o Senhor milagrosamente abriu o mar e o povo passou a pé enxuto e também foi guiado através da nuvem. Bom, queridos isso foi algo tremendo tanto que eles estavam sendo guiados veja bem um milagre o milagre da libertação de Israel e depois tendo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite um grande livramento uma grande proteção divina no qual eles estavam adorando a Deus e estavam sendo guiados por um homem representante de Deus e coríntios por conseguinte também estavam sendo pessoas que estavam sendo abençoadas servindo a Jesus e também sendo guiados de repente por um líder espiritual isso é claro não é garantia de vitória plena e tanto é isso que Paulo vai trazer para nós aqui como ensinamento nós podemos ir agora em versículos dos quais eu vou falando agora ele em segundo plano ele vai falar nos versículos de dois a quatro desse capítulo sobre os sacramentos tanto foi dado como exemplo na Torá que ele pegou como é o que de fato acontece no Novo Testamento queridos ele fala o seguinte todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram da mesma comida espiritual e todos beberam de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo queridos Paulo aqui se utiliza de uma comparação muito feliz é onde ele pega que exatamente o manar que foi com certeza dado aquela nação para que fosse um alimento não somente físico mas ele foi considerado espiritual porque veio de Deus e qual é o alimento que hoje nos alimenta espiritualmente é é o corpo sacrificado de Cristo e a bebida queridos enquanto eles estavam naquele deserto eles estavam ali passando momentos difíceis quando eles mais precisavam foi exatamente da água que jorrou da pedra e aqui ele está dizendo que a pedra era Cristo querido nós bebemos também de uma bebida espiritual comemos de uma comida espiritual porque a mesa é espiritual ela é um memorial do sacrifício do nosso mestre mas tanto o maná como a água que saia da pedra já apontavam para esses símbolos que hoje nós sabemos que é real em nossas vidas então Paulo ele começa a fazer essa comparação entre os dois e falando exatamente sobre o batismo começando ali que foi o primeiro sacramento que ele fala sobre ser batizado na nuvem e no mar exatamente porque quando eles passaram a pés enxutos eles tiveram praticamente a iniciação em sua caminhada sendo guiado por Deus e tendo seu líder como Moisés assim como todo aquele que é batizado em Cristo Jesus ele começa a sua caminhada na obediência a Cristo e muitas das vezes sob também a supervisão de um líder espiritual então querido olha os sacramentos que tem aí batismo e ceia os dois ali bem colocados bem bem caracterizados mas eu tenho que dar aqui ressaltar uma importância maior também que quando Paulo ele vem falar sobre a água que jorrava da pedra isso aconteceu em dois momentos bem específicos em relação a nação de Israel ele começou logo no início da caminhada o povo começou a sentir sede e foi quando eles estavam no lugar chamado Massar que se encontra no livro de Êxodo no seu capítulo 17 verso 6 que é ali que eles são saciados daquela sede esse é o primeiro momento e isso estamos no começo da caminhada da nação e logo depois cerca de mais ou menos 40 anos depois esse evento vem a acontecer novamente e vem a ser descrito o povo com sede novamente já no livro de Números no seu capítulo 20 no seu verso 11 nós vamos ver que eles estavam agora não mais naquele mesmo lugar mas eles estavam em Meribah e vem acontecer novamente do Senhor saciar a sede daquele povo através da pedra queridos e nós podemos ver e nós podemos entender que olha só como são as coisas eles estavam comendo do maná durante a sua caminhada eles estavam também bebendo de uma bebida espiritual segundo a analogia de Paulo e isso aconteceu em dois momentos distintos no início e já quase no final da caminhada onde quase depois nós vemos que quase ninguém entrou na terra prometida então então qual é a lição que Paulo vem trazendo aos coríntios e que traz a nós também que independente de nós sermos batizados como o povo de Israel passado ali pelo mar ali sendo guiado pela nuvem eles estavam na caminhada com Deus era o início da sua caminhada com Deus então é a iniciação é o batismo que é o que acontece conosco nós nos batizamos e começamos a nossa caminhada e começamos a participar também da mesa espiritual do Senhor mas isso nos isenta de de repente nós termos uma queda isso nos isenta de de repente nós desviarmos da rota correta não e Paulo está fazendo uma advertência clara a todos aqueles que se consideravam fortes aqueles que não viam problemas em estarem em lugar em perto de pessoas pagãs do lado de cultos pagãos nada disso seria prejudicial a eles e será que hoje olhando para muitos que de repente pensam que já estão bem consagrados tem orado bastante tem feito tanta coisa e se acha forte o bastante de estar perto do pecado de estar próximo de cultos pagãos de estar próximo de coisas que de repente não convém mas se sente fortalecido porque o Senhor está com ele ele é batizado ele faz parte da mesa espiritual do Senhor ele ele ceia ele tem parte com Deus nada o irá atingir logo ele invocará o Senhor e o meu escudo e broquel mil cairão ao meu lado e as mil à minha direita querido tenhamos muita sabedoria e vemos e venhamos a ter os nossos olhos abertos para entender como Paulo estava aqui tratando esse assunto tão sério e aqui dando prosseguimento queridos nós podemos ver que nos próximos versículos principalmente nos versículos 6 e 7 ele vai falar exatamente sobre pontos importantíssimos importantíssimos ele fala o seguinte e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram a nação de Israel não vos façais pois idólatras como alguns deles conforme está escrito o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar queridos nós estamos falando aqui Paulo dá um exemplo e ele já começa dando a primeira advertência dizendo que tudo que ele está falando tudo que ele está narrando e que está escrito não é somente para ele falar e mencionar mas sim para ficar como advertência como exemplo e ele começa falando de um momento em que a nação de Israel teve foi idólatra e se prostituiu e isso se encontra exatamente em Êxodo no seu capítulo 32 verso 6 queridos foi um momento triste o exemplo em que o povo festejou o povo fez o seu próprio ídolo e esqueceu-se do verdadeiro Deus vivo e fiel um momento em que estavam ali praticamente entregues as suas paixões e não estavam ali mas conectados com Deus verdadeiro idolatria e prostituição e nós podemos ver que a parte de prostituição ela também aconteceu com o povo de Israel não somente espiritualmente não somente em relação a deuses mas também até em cultos e nós podemos ver aqui que no versículo 8 desse capítulo Paulo diz o seguinte queridos isso é muito sério queridos nós estamos falando aqui de uma nação que foi privilegiada de uma nação que foi protegida pelo Deus vivo uma nação que teve o privilégio ela teve milhares de sinais para entender que o Senhor era com eles a sua roupa ela não não ficava velha o seu calçado ele não se desgastava o alimento não faltava eles não morriam de sede eles não tinham problemas que não fossem pela sua própria desobediência e tudo Deus mostrando ali em momentos ao vivo e de repente o povo entra também na chamada fornicação e nós podemos ver aí fazendo aí analogia e vendo qual era o exemplo que Paulo estava dando se encontra em números capítulo 25 no seu verso 9 onde eles estavam ali realmente numa prostituição em um culto pagão numa prostituição espiritual e também o povo estava se corrompendo de forma bem trágica com outros deuses e aí Paulo começa mais uma vez mostrar que essa caminhada que lá foi batizado estava ali se alimentando do do maná espiritual da bebida espiritual que tinha o próprio Deus como o seu guia e tinha um líder representado ali mas olha só como o povo estava tendo seus pontos negativos estavam errando e como estava tendo consequências 23 mil morreram e agora queridos no próximo tópico nós falaremos do verso 9 onde o povo tentou a Deus exatamente isso tentaram a Deus porque eles começaram a reclamar do maná que Deus dar a eles e começaram a reclamar e reclamar e afrontando ao próprio Deus de forma que nesse momento eles foram pereceram pelas serpentes as serpentes picaram muitos e muitos morreram por esse motivo então queridos nós às vezes e era exatamente isso que Paulo também coloca que o tentar a Deus não é algo salutar a ser feito tanto que o próprio Cristo quando estava na tentação ele disse não tentarás o Senhor teu Deus então nós temos que ter o cuidado porque muitos e muitos pereceram por causas por motivos diferentes e por causas diferentes mas estavam sobre a proteção de Deus estavam ali sendo privilegiados estavam ali a liderança de um homem de Deus mas estavam errando mas estavam pecando mas estavam caindo estavam tropeçando então nós vemos mais um tópico agora no versículo 10 do próprio capítulo 10 que fala sobre murmuração agora é o momento onde o povo de Israel está lá em números no seu capítulo 16 verso 21 que fala sobre a rebelião de Corá Datã e Abirão que eles queriam ali tomar eles estavam eles queriam tomar o ofício sacerdotal e estavam murmurando queridos e por causa desses três muitos também adotaram a linha de pensamento de raciocínio de forma que isso veio a trazer uma destruição terrível tanto que o próprio Deus queria exterminar o povo queria acabar com todos aqueles e se não fosse pela intervenção de Moisés uma coisa pior teria acontecido mas mesmo assim Deus tinha mandado um anjo e também muitos pereceram ali queridos nós vemos pontos importantes dos quais Paulo está advertindo aqui a igreja de Coríntio e está também alertando muitos irmãos que ali daquela igreja estavam agindo de forma displicente de forma distraída de forma negligente vamos dizer espiritualmente e não estavam tendo a visão de que poderiam ter consequências graves espirituais e até mesmo em sua vida por isso em seu capítulo 11 ele dá como por exemplo advertência mais uma vez tanto que ele diz o seguinte ora tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para nosso aviso para nosso aviso para nossa advertência para que já são chegados os fins dos tempos queridos tudo que nós fazemos muitas vezes a palavra ela é exatamente com a finalidade também de advertir de fazer com que nós venhamos a ser prevenidos a não cairmos a não errarmos então aqui Paulo está se utilizando do que hoje é muito praticado nós lemos escrituras de muito tempo atrás mas que são totalmente válidos para o nosso dia de hoje para nos advertir para nos prevenir para nos ajudar porque mesmo nessa caminhada seja que seja se estejamos no início dessa caminhada cristã seja que já temos um anos de caminhada ou seja que já tenhamos décadas de caminhada independente do tempo nós temos que estar atentos a palavra e ao que ela diverte e ao que ela dá como exemplo porque é para nosso aviso é para nossa prevenção e nós devemos estar de olhos abertos de tal forma que eu quero chegar ao fim dessa exposição querido falando sobre o verso 12 que exatamente o verso base no qual eu utilizei para começar esse estudo onde fala aquele pois que cuida estar em pé olhe não caia queridos não existe super espiritual não existe o cristão inatingível não existe aqueles que são imunes a nenhum tipo de seta de ação adversa não existe Jesus nunca garantiu isso se existem pessoas que pregam que o cristão entrou na igreja ele foi batizado e ele participa da ceia do senhor e ele está em comunhão com deus e está na casa do senhor está andando e ele está imune a qualquer tipo de investida contra ele de ação contra ele até mesmo de qualquer tentação do adversário ele está enganando porque Jesus nunca disse isso Paulo nunca ensinou isso Pedro nunca mencionou isso e muitos outros nunca jamais comentaram sobre isso e é por isso queridos que eu faço essa exposição para dizer para você que está nessa câmera aí está me vendo nesse momento e se você está fortalecido que Jesus lhe abençoe mas vigia querido tenha cuidado não porque eu estou querendo dizer olha vai acontecer alguma coisa não querido nós temos que estar vigiando porque a qualquer momento pode vir sim uma seta porque todos os que estão em pé estão em pé exatamente porque o senhor está sustentando mas a partir do momento que a pessoa não vigia que a pessoa não ora que a pessoa não está em comunhão não está forte no senhor está propício a ter uma queda por causa de um tropeço por causa de um obstáculo colocado estrategicamente e é exatamente por esse motivo que eu gostaria de dizer a ti cuide vigie ore e veja como Paulo estava tratando essa igreja um exemplo vivo e claro de que hoje nós devemos fazer isso com a igreja do senhor nós devemos tratá-la devemos preveni-la de que não adianta ter a sensação de poder ainda que seja uma pessoa cheia dos dons meu querido vigia vigia porque a sua vida espiritual é preciosa e para nós nos enchermos do senhor e da graça do senhor é difícil é uma é uma é sempre uma constante busca mas para nós perdermos tudo isso é rápido é uma descida rápida como numa descida em ladeira queridos então vigia tenha cuidado esteja sempre alerta porque um dia nós estaremos junto com ele e nesse dia nós não precisaremos mais temer qualquer investigação mas enquanto isso não acontecer enquanto estivermos aqui permeando esta terra vigiemos oremos intercedamos um para com os outros esse é o frutificar oficial a paz do senhor do senhor